O interior de uma pessoa sem o Espírito Santo é como um deserto, árido, inóspito e sem vida. Contudo há esperança para você que tem sido esse deserto, o mesmo que Deus faz com o Negebi. Ao sul de Israel, o Negebi é uma região desértica conhecida pela sua sequidão. Mas quando chegam as chuvas seródias, as montanhas se enchem de águas e transbordando formam as torrentes que descem os montes e vão em direção ao Negebi. Invadindo o deserto e inundando cada espaço vazio. Transformando o que era seco, num jardim com as mais belas flores. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negebi. Agora imagine esse rio transbordando em seu interior. É isso que acontece com os sedentos pelo Espírito Santo. Sua alma é completamente inundada e o que antes era uma vida seca e vazia, passa a ser completamente cheia da presença de Deus. Tornando essa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna.